Partiu tirar todas as roupas do meu antigo guarda-roupa pra doação? Esse é o guarda-roupinha que eu comprei, ele não é muito grande, tá cheio de bagunça. Mas o guarda-roupa que eu estou falando é este. Na verdade ele é da minha mãe, mas ele tá caindo aos pedaços. É porta saindo, é gaveta caindo. Mas um dia, se Deus quiser, eu vou estar comprando um guarda-roupa novinho pra ela. Mas vamos voltar aqui, não repara muito na bagunça ali em cima. Um dia nós vamos tirar tudo aquilo também. O foco de hoje são as roupas. E faz alguns meses que eu nem abro mais esse guarda-roupa. E com certeza eu vou estar encontrando algumas relíquias aqui. Porque eu sei que eu tenho roupa aqui das minhas fases antigas. E já já eu vou mostrar alguma delas. Tirei toda aquela roupa do guarda-roupa, trouxe tudo aqui pro meu quarto. Pera aí, que tem mais, eu trouxe até a gaveta junto. E assim que eu tirei toda a roupa do guarda-roupa, olha que eu encontrei um adesivo do meu Crisma. Tinha um sabonete ali de 2018 que eu tinha colocado. E nem tinha mais cheiro de sabonete. Eu tirei esse negocinho do guarda-roupa e lembrei que eu colocava dinheiro aí dentro. Mas infelizmente não tinha. Encontrei essas correntinhas da minha fase mandraque. Meu Deus. Que fase? Alguém avisa! Então vamos mergulhar nessa descoberta. Vou estar separando umas que dá pra usar por casa, uma pra sair e outra pra doar. E assim que eu comecei já encontrei uma calça que eu nunca usei. Então vai pra doação. Essa calça também eu nunca usei, vai pra doação também. Vou colocar aqui as que dá pra usar por casa. Gente do céu, olha o que eu encontrei. Eu usava tanto essa camisa que não fazia sentido. E o pior que eu pensava é que eu estava arrasando na moda. Encontrei essa outra camisa de outra fase. Eu era bem skatista, usava bastante roupa larga. Até que eu tô adorando essas descobertas. Mas eu botei várias e várias roupas pra doar. E encontrei essas de manga longa que estão novinhas. Menos esse short aí, que tava um buraco. E não dá pra usar por casa e nem pra doar, né? Rasguei e joguei fora. Vou doar essas blusas também, tanto que eu tinha colocado mais ali, só que eu não gravei, tá? Gente, encontrei essa camisa aqui de 2015. Era da minha época da escola. E foi uma das melhores fases. Essa minha amiga que escreveu isso daí tá lá em Portugal. E sim, eu era fã de One Direction. E nessa época eu era um dos mais baixinhos da minha sala. Ai, gente, que saudade. Se você ainda estuda, principalmente se você estiver no terceiro ano, faça isso. E eu acho que eu vou até fazer um quadro pra botar essa camisa. Eu encontrei essa corta-vento caríssima. Nossa, gente, quando eu trabalhava, eu gastava muito dinheiro com roupa. E olha que eu ganhava bem pouco. Então eu fiquei pensando se eu doava. Mas depois eu penso sobre isso. Eba, encontrei vários cabides. Falando no adesivo do crisma, olha o que eu encontrei. A minha camisa de crisma. E aí, você já crismou? Se você for de outra religião, desconsidera, tá? E agora eu vou começar a dobrar. Guardei a gaveta, fechei a porta que estava improvisada. Só que ela não ficava de jeito nenhum. Eu já estava ficando estressado. Mas depois de muita paciência, deu certo. E agora eu vou fazer a dobragem certinha das roupas. Essas são as roupas pra doação. Essa pra usar por casa e pra sair. Mas olha que belezura. Tem bastante roupa pra doar, né, gente? Peguei duas sacolas, enchi elas. E prontinho! Eu vou deixar aqui no cantinho. Porque amanhã eu vou levar num lugar. E vou levar vocês juntos também. Então vou ficando por aqui. E é isso. Beijão. Muito obrigado por tudo. Amo você. E você é incrível. E tchau, gente. Fica com Deus.